Donner, Big Pack & Bull, eles estão aqui com o pátio de seminovos lotado. Então, para desobar esse estoque, tem que fazer uma boa promoção, Emílio? Com certeza, eu tenho mais de 100 carros no estoque. Agora, a condição de pagamento, para o pessoal financiar, como é que é? Eu tenho com 20% de entrada, tenho 100 entradas em até 48 meses. Ah, então financia 100% do carro se a pessoa quiser também. Para financiar 100% só até 36 meses. 36 meses, gente. E dá para entrar com outro seminovo na troca? Eu tenho, eu pago muito bem no seu carro na troca, tanto para zero como para usado. Isso aqui é a avaliação, é o cliente que manda aqui. E a primeira do IPVA. Hã? Que história é essa? Primeira do IPVA grátis? Pode vir para cá comprar um carro que a primeira do IPVA eu pago. Essa foi na hora, hein? Essa foi na hora. Vamos falar de preço. Santana? É um Santana 97 com direção hidráulica, para 15.800 reais. 15.800, baixa um pouquinho nesse aqui. O que você faz? 15.750. 15.750, 50 reais? Eu já estou baixando para fazer uma promoção legal para vocês. Então, está bom. Está ganhando o IPVA? Então, está bom. Vamos lá, vamos para a F250. É uma F250 99XLT. Um carro completo, para o dia a dia, para... Viaja, gente. Que delícia, hein? Coloca tudo na caçamba e vai viajar. Quanto? 37.500 reais. 37.500 para fechar, hein, gente? Agora, aqui, esse ao lado é o Fiesta CLX. 98 para 11.500 reais. Mas esse carro é 1.3? Esse carro é 1.3, não é 1.0, hein? Está com preço de 1.0, mas ele é 1.3. 11.500 reais. Vamos lá, Joanino. Tem até vestiguinha aqui para comemorar seu nome. A Joaninha lá em cima. Bom, gente, eles estão fazendo uma verdadeira festa aqui para você. O pessoal da Sonervic com a qualidade Ford. Preços especiais, condição de pagamento. E tem até uma taxa especial no Fiesta, é isso? Ou melhor, no K? No Ford Ka, exatamente. Dá gosto anunciar quando você tem um produto excepcional, como é a taxa hoje na Sonervic. Estão dizendo que a taxa vai baixar? Aqui na Sonervic já baixou. Ford Ka com taxa de 0.99 ao mês fixas. Olha só, hein? A oportunidade para você comprar o seu Ford Ka aqui na Sonervic com essa taxa especial. E agora sim o Fiesta, Joanino. O Fiesta com preço de fábrica. Esse carro para 13.990 reais. 13.990. Olha só, hein, gente? Ó, financia sem entrada, eu tenho vários planos de pagamento aqui também. Troca com troco também, Joanino? Troca com troco. Garantimos a melhor avaliação do mercado, conforme o nosso amigo Emílio aqui está garantindo. Você está vendo? É, eu estou vendo. Agora aqui, gente, Ford Ranger, você que está querendo pegar a sua picape, viajar. Viajar, coloca a moto, jet ski na caçamba e vai embora, não é verdade? Legal, legal. R$ 28.290 reais. R$ 28.290 reais. Com o ar, condicionado, direção hidráulica, ABS na traseira, conforto. A gente não pode esquecer desse conforto, né? Então aproveite para viajar com toda a segurança, você vai sair de carro zero aqui da Sonevig e também o Ford Focus. Vamos começar aqui? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dele. O Ford Focus, esse é o carro eleito, o melhor carro da Europa. Mais de um milhão de unidades vendidas, é o mais belo carro da Itália, Estados Unidos. Vale a pena vir conferir esse carro, apenas R$ 29.000. R$ 29.000 reais para fechar com chave de ouro, segunda a sexta, das 8h até as 7h, sábado e domingo, das 9h até as 18h, Marquês de São Vicente, 725 no Pacaembu. Telefone, meninos. Ó, 387-8000, ficamos ao lado do Walmart, a 200 metros da ponte do Pacaembu. Vale a pena vir conferir as ofertas. E é para chamar, não é? Pode vir para cá. Vem, vem, vem. Vem, vem.